Um depoimento de Giovanni de Moraes, um ex-gerente da Petrobras, a uma comissão de apuração interna de irregularidades na estatal, revela que o ex-presidente Lula pediu a Paulo Roberto Costa a realização de patrocínios a eventos que depois foram considerados irregulares. Giovanni de Moraes foi demitido após a descoberta de que mais de 58 milhões de reais foram desviados em contratos para serviços que não foram prestados. Paulo Roberto Costa foi preso pela Polícia Federal e concordou em fazer um acordo de delação premiada para revelar os crimes na estatal. O depoimento de Giovanni de Moraes é de março de 2009. Nele, ele revela que o orçamento que a Petrobras tinha para patrocínios a eventos saltou de 120 milhões de reais em 2002 para 1 bilhão e 200 milhões a partir de 2003. No dia 10 de janeiro de 2008, o diretor Paulo Roberto chama lá em cima na sala dele, eu, a Carmen, eu acho que é a menina também, e diz, olha, o Lula disse que é para patrocinar o carnaval carioca. E que ele quer que patrocine o carnaval carioca. É para dar um milhão para cada escola, tal. O amigo Gabriel lá e o Lima, o Lima estava também nessa reunião que o Lula pediu isso. Bom, é, 15 de janeiro, carnaval, era as que, 3, 4, 5, 6 de fevereiro. Ok? Aí, está por então, decidiu o que vai fazer, senta lá por cima da casa, vamos cobrir esse carro. Aí o senhor torna virou e disse, não temos como fazer isso, não temos como fazer patrocínio dessa forma. Aí, foi contra o caminho, voltou para a secoa lá em Brasília, discutindo a República quer, quer porque quer, porque quer. Essa Foster, não tem lá, ela é o nome da empresa, está ligada a alguém da Petrobras, não? Não sei se precisa de ver. Essa empresa é uma empresa internacional, porque a gente fez algumas pesquisas no site, né? O que tinha uma Foster internacional e tinha essa Foster aqui no Parnaval, o objetivo era esconder o 2 mil para ninguém ver o boi. Não era interessante para ninguém. Apareceu um contrato de 4, 5 bilhões, 3 bilhões, dizendo que, com a Liga Independência dos Flores de Samba, que foi para fazer festa, camarote e tal, na água. Isso, beleza, seria crise institucional. Só uma interrupção, por que o presidente da República tinha interesse em patrocinar o Carnaval? A gente não sabia. A pressão dos bicheiros, o Nilo, da, do presidente da Cortella, foi falar com os 12 presidentes e pressionaram o Lula, pressionaram muito o Lula. E aí tinha a pressão política também, eleitoral, do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral também estava a expressionar o Lula e o Lula voou e foi obrigada a liberar. Essa história que você contou, que teve toda essa coisa inesperada, de colocar mais dinheiro no Carnaval do Rio, a Avelina, o Zé Roberto, a Carmen, estava a parte disso? Não, o que eu saiba não. Até porque isso foi tratado o seguinte, isso foi tratado... Claro, com o Dabaste, foi isso? Não, o Dabaste é muito, só. O Lula mandou fazer, são 12 milhões de patrocínio e tal, vocês vão sentar, tipo lá, com o Santa Rosa. Avelina